Você já ouviu falar sobre a quinta frase do Ho'oponopono? Talvez você já conheça, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Mas e se eu te disser que tem a quinta frase do Ho'oponopono? Fica aqui comigo que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bem, eu estava reassistindo o curso avançado de Ho'oponopono e o Joe Vitale ele começa a compartilhar sobre os quatro estágios do despertar e inclusive ele explica sobre esses estágios aqui no livro O Curso do Despertar que eu tenho a narração aqui no canal também caso você queira saber com mais profundidade cada um dos estágios e ele diz que quando a gente adentra na filosofia do Ho'oponopono quando a gente começa a vivenciar o Ho'oponopono, a filosofia runa não especificamente a filosofia runa, mas o Ho'oponopono que em última instância emerge da filosofia runa ele diz que a gente adentra no terceiro estágio ele começa dizendo que as intenções são boas, elas são fantásticas a gente perceber que temos esse poder de cocriar uma vaga de estacionamento ou a gente conseguir aquela posição que a gente almeja numa empresa a gente conseguir subir de cargo, a gente conseguir um salário que a gente queria e as intenções realmente elas são fantásticas elas são muito poderosas, elas nos dão essa noção, essa sensação, esse empoderamento da gente poder escolher o que a gente quer, como a gente vai realizar as coisas o que a gente quer trazer para a nossa realidade mas o estágio da intenção é o segundo estágio, ele é muito bom e não significa que o terceiro estágio seja melhor na verdade o terceiro estágio vai além desse poder das intenções o Joe Vitale comenta que no O Segredo ele ainda não conhecia esses outros estágios e ele conseguiu através da intenção muitas coisas e ele é muito grato a tudo isso ele utiliza as intenções ainda hoje mas então ele percebeu que existe o terceiro estágio que é o estágio onde o Ho'oponopono está quando a gente vivencia isso de fato que é a rendição ao que é mas claro, o primeiro estágio é o estágio da vítima onde a gente coloca a culpa nas outras pessoas no governo, onde a gente reclama e diz que o outro é responsável onde a gente está insatisfeito com a vida e as outras pessoas são as causadoras dessa nossa insatisfação com aquilo que é então o estágio da vítima é o estágio onde nós não temos nenhum poder e nós entregamos o nosso poder de bandeja para as outras pessoas aí a pessoa começa a ler o Segredo, ela assiste aquele documentário ela começa a cocriar as coisas começa a perceber que tem o poder de cocriar aquilo que ela quer e aí então... e agora? e a sequência? e como é que segue? então há o terceiro estágio que é o estágio da rendição e esse estágio que é o da rendição não quer dizer que você entrega os pontos e agora eu não faço mais nada na verdade, a rendição é muito mais quando você se conecta com as inspirações é onde você sabe que você tem o poder da intenção que você pode cocriar as coisas mas você escolhe deixar nas mãos da própria vida de Deus, da divindade, dessa coisa que é maior, sabe? aquilo que comanda tudo isso, aquilo que sustenta toda essa experiência você entende que tem esse poder de cocriar mas que na verdade existe algo que está além da tua própria compreensão existe uma energia, o estado zero que é dito, né? a divindade, como o doutor Hillen chama o infinito, a vida o Joe Vitale chama de aquela coisa extraordinária que está além dos nossos olhos e então você começa a agir na sua vida sabendo que você vai fazer o melhor que você pode mas sabendo que seja feita a vontade do pai e não a minha é como se antes de você fazer aquilo que talvez você intencionou aquilo que você quer se você tem algum objetivo se você recebeu uma inspiração e você quer, por exemplo ah, não sei alguma coisa pra sua casa então que seja feita a vontade de Deus a vontade da vida que seja feita a tua vontade e não a minha então você vai fazer o processo da ação você segue aquela inspiração você segue aquela intenção que você estabeleceu mas você não se agarra a ela no sentido de se eu não consegui aquilo que eu intencionei então eu vou me frustrar porque a gente entende que há algo maior do que nós que tem a última palavra que realmente vai fazer aquele processo acontecer então o estágio da rendição é esse onde eu tenho os meus objetivos e metas mas que seja feita a vontade de Deus e não a minha a vontade da vida e não a minha quando eu falo Deus aqui pode ser que surjam muitas crenças a palavra Deus ela é muito tem muitas coisas que estão associadas a palavra Deus muitas crenças então eu costumo utilizar aqui no canal a palavra vida que é algo que é mais expansivo que é algo que remete realmente a isso que excede o nosso entendimento já quando eu falo Deus já entra um monte de crenças de preconceitos de situações que a gente já viveu com essa palavra de tantas atrocidades que já foram realizadas em nome desse Deus com D minúsculo a gente acaba associando a essa palavra essas coisas que diferem do que realmente a palavra Deus nos conduz o sentido que ela dá que é esse processo da vida é esse movimento é isso que torna toda essa experiência possível é essa energia que eu estou falando aqui quando eu digo que seja feita a vontade de Deus e não a minha então agora a gente vai para a quinta frase do Ho'oponopono e aí eu vou para o quarto estágio que seria até o momento é o último estágio a gente sabe que sempre existem mais e mais estágios porque eles vão surgindo na medida que vamos caminhando mas a quinta frase do Ho'oponopono que eu quero compartilhar com você é uma frase que veio através do Joe Vitale geralmente as frases o sinto muito por favor me perdoe eu te amo sou grato elas foram trazidas através de Mona na Lamaco Simeona ela recebeu todas essas informações em havaiano ela traduziu para o inglês e o doutor Hill Lane então ele fez esse trabalho de difundir estas frases que em em si nelas mesmas possui todo o processo de petição a divindade da purificação das memórias e dos dados que estão em nós essa parte da quinta frase é também uma inspiração que veio num momento de conexão profunda que o Joe Vitale ele estava tendo experienciando ali então ele trouxe essa quinta frase do Ho'oponopono e a gente entendendo esse processo todos nós temos essa capacidade de trazer de formular algumas maneiras de purificar memórias que quando estamos nesse estado de vazio que é um estado de bênçãos onde a gente está nesse fluxo incessante assim de inspirações e seguir essas inspirações a gente pode receber alguma ideia alguma inspiração sobre uma forma de fazer a purificação das memórias sem a necessidade de dizer as frases em si por exemplo dos alimentos quando o o doutor Hill Lane por exemplo ele já trouxe algumas ferramentas também que ele recebeu que é uma ferramenta de purificação no momento que ele experimentou aquele alimento ele ouviu ele recebeu a informação de que aquilo purificava memórias então é muito particular de cada pessoa e você pode ter o teu próprio e aqui eu vou compartilhar com você a quinta frase que é do Joe Vitale como você já deve saber ele ele caminhou junto com o doutor Hill Lane por um bom tempo aprendendo esse processo ele foi a fundo no Ho'oponopono opa ele foi a fundo no Ho'oponopono e ele conheceu ali com o doutor Hill Lane que foi o discípulo mais ávido da Mona Nalamaco Simeona que foi a criadora do Ho'oponopono da identidade própria então o Joe Vitale eu dou muito crédito a tudo isso porque ele é muito abençoado ele é um exemplo que a gente pode seguir no sentido de permitir que as inspirações fluam através da gente ele é um belo modelo porque por exemplo já imaginou como é que o cara faz pra publicar 16 álbuns de uma vez só todos juntos de músicas como é que faz isso como é que é esse processo aí ele comenta eu tô num estado onde eu recebo a inspiração eu tô sempre limpando tô sempre purificando as memórias e quando vem a inspiração eu limpo todos os dados que vem que querem cessar a minha ação que não querem deixar eu agir então veio a inspiração eu agio veio a inspiração eu agio se eu recebo eu faço ele escreveu mais de 40 50 livros então você imagina como é que a pessoa consegue escrever tudo isso quando muitos batalham pra escrever um livro a diferença é que o Joe Vitale ele purifica 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 ele busca essa conexão direta com a divindade o divino criador a vida e quando ele recebe a inspiração ele parte para a ação aqui quem assistiu quem assistiu Intensivão Vida Runa de Valor sabe do que eu tô falando receber a inspiração parte pra a ação então é nesse estágio que o Joe Vitale está e essa quinta frase que eu vou compartilhar com você ela é uma dessas ferramentas que surgiu nesse estado de fluidez de fluxo com a vida que ele recebeu então eu quero que você saiba que todos nós podemos acessar esse fluxo uma vez que liberemos as memórias que nos impedem de agir de seguir essas inspirações a gente precisa em todos os momentos estar purificando aqueles pensamentos que vem invalidar aquela ideia que a gente recebeu como veio a inspiração e nossa mas eu nunca fiz isso como é que eu vou fazer isso ou então eu recebi a inspiração de iniciar um canal no Youtube sei lá e aí eu recebi isso de falar sobre alguma coisa específica e aí vem a minha mente que são dados memórias erradas nossa mas você realmente vai se expor assim e as pessoas que convivem com você o que elas vão pensar de você a gente começa se deixamos a ser guiados pelas memórias que nos impedem de iniciar algo que pode prosperar muito entende então nesse estágio a gente precisa limpar 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 para sermos um canal limpo e claro de todas as inspirações que são provenientes do vazio da divindade do tudo da vida então a gente deixa que isso atue através de nós e essa quinta frase então vamos lá sem mais delongas ela é eu me perdoa a quinta frase do Roponopono é eu me perdoa pode não fazer muito sentido né num primeiro momento eu me perdoa como assim mas o fato é que eu nessa sentença ela não faz ligação com o eu Lucas né o eu pequeno o eu ego que tem essa identidade própria mas é o eu é o mesmo eu da oração a paz do eu que faz referência à divindade ao divino criador porque na oração da paz do eu inclusive ela purifica memórias eu deixo o link aqui embaixo caso você queira conhecer mais sobre essa ferramenta de purificação que é a oração da paz do eu a paz do eu ela traz essa referência quando é eu para a divindade o divino criador o infinito a vida é por isso que a paz do eu o eu tem um e maiúsculo porque não é o eu pequenino o eu cheio de memórias de programas o eu inferior mas é o eu a divindade é por isso então quando eu digo eu me perdoa então eu faço essa referência a divindade me perdoa aí esse me faz referência aos dados as minhas memórias erradas aos dados mortos que estão no meu subconsciente me impedindo de receber esse fluxo de inspirações que estão em todos os momentos aqui disponíveis pra gente então eu digo eu me perdoa e não faz sentido se a gente seguir a língua portuguesa assim mas é justamente por isso porque não é eu pequeno que me perdoa é eu a divindade é o eu da oração da paz do eu né então é a divindade me perdoa eu faço essa frase eu posso dizer só ela só ela já purifica memórias assim como eu posso dizer apenas eu te amo que já limpa memórias eu posso dizer apenas sou grato que já vai limpar as memórias ou eu posso dizer eu sinto muito por favor me perdoe eu te amo sou grato eu me perdoa então eu posso utilizar da forma que fizer sentido pra mim e da forma que eu quiser mas a a ferramenta que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje é eu me perdoa você simplesmente tendo a consciência de que esse primeiro eu faz referência à divindade aquele que te criou então o processo vai acontecer as memórias que estão em você que te impedem de estar em unidade com a vida elas são liberadas então você pode ficar apenas repetindo eu me perdoa você pode escrever em algum lugar colocar na parede você pode ficar repetindo isso eu me perdoa eu me perdoa eu me perdoa sendo que o eu faz referência ao infinito ao vazio e não ao eu pequeno tá então a gente falou do primeiro estágio que é o da vítima o segundo estágio que é o do co-criador o estágio onde eu tenho o poder da intenção onde eu consigo decidir o que eu quero eu posso co-criar algumas coisas eu me sinto empoderado esse estágio é maravilhoso o terceiro estágio é o estágio da rendição onde eu me alinho com o fluxo da vida eu continuo tendo as intenções eu sei que eu tenho o poder das intenções mas eu escolho deixar tudo nas mãos da própria vida que me conhece aquele que me criou o divino criador então que seja a vontade que seja feita a vontade do criador e não a minha eu sigo a minha vida com esse estágio de fluxo e se eu não conseguir aquilo que eu intencionei está tudo certo do jeito que está eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor e seja feita a vontade do divino criador e não a minha vontade o quarto estágio é o estágio daquele que já está desperto e esse estágio é um estágio que você não pode co-criar você não pode gerar forçar esse estágio ele é um estágio que vem de graça a gente acessa esse estado é uma paz que excede todo o entendimento é onde você começa a perceber a sacralidade da vida em tudo o que acontece é quando você percebe que você está lidando conversando com as pessoas perfeitas na hora perfeita no lugar perfeito está tudo perfeitamente alinhado está tudo certo do jeito que está é onde você está presente de corpo e alma nos lugares onde você está onde você está conversando com uma pessoa que seja qualquer pessoa que seja no supermercado na fila do banco no seu trabalho você está ali e você está numa sensação de conexão profunda é onde nós estamos em unidade com a própria vida é onde ocorre essa fusão com o todo então a gente não pode criar esse estágio nós não podemos forçar esse estágio o que a gente pode fazer é se preparar para esse estágio é aquele estágio onde a gente começa a olhar para cada pessoa e ver que é isso sabe é isso eu estou no lugar certo na hora certa com as pessoas certas esse momento é isso isso é perfeito está tudo perfeito e eu sigo nesse estado de não importa o que aconteça sabe a gente sabe que está tudo perfeito está tudo alinhado está tudo exatamente onde deveria estar e eu me mantenho nesse eixo de paz independente pode estar caindo o mundo eu posso estar num processo de dor física pode ter alguma pessoa com alguma sensação no físico pode ter algum problema acontecendo um acidente não existe mais problema não existe mais nada além da paz que excede todo o entendimento e isso vem de graça então a pessoa simplesmente fica nesse fluxo nessa conexão constante com a vida com Deus com tudo o que é e a gente simplesmente segue a gente dá vazão e aí que a gente começa a realizar coisas inimagináveis como o Joe Vitale por exemplo quem que lança 16 álbuns de música de uma vez só todos juntos quem que escreve 50 livros assim um atrás do outro existem muitas pessoas nesse estágio que é simplesmente um um seguir sabe a gente entra no fluxo da vida e vai seguindo vai fazendo vai recebendo inspiração dando vazão e quando a gente percebe a gente está cada vez melhor é cada vez mais prazeroso é cada vez mais expansivo cada vez mais pessoas certas todo mundo fica a pessoa certa e perfeita eu estou tendo um momento sagrado com as pessoas perfeitas no lugar perfeito independente do que seja eu vejo milagre aqui e agora porque a vida em si ela é um milagre a menos que eu esteja reencenando dados memórias erradas e estas podem ser purificadas com a quinta frase do Roponopono que é eu me perdoa eu fico repetindo eu me perdoa eu me perdoa e eu fico nesse fluxo buscando simplesmente permanecer no estado zero zero pensamento zero sentimentos e zero julgamentos quando vem a inspiração desse estado zero não tem na oração do vazio eu venho à luz então quando surge essa inspiração eu ajo sem ficar reencenando memórias dados mas e aí como é que vai ser e das vezes que eu tentei não conseguir mas de novo isso eu paro de dar crédito eu simplesmente foco em liberar as memórias eu te amo sou grato eu me perdoa eu me perdoa eu me perdoa e eu sigo esse fluxo eu entro nessa espiral abundante de muita alegria então é isso que eu gostaria de passar com você pra você se você sentir de saber mais sobre esses quatro estágios do despertar o curso do despertar do Joey Vitale eu deixo o link na descrição e você pode encontrar é só pesquisar o curso do despertar Lucas Radino que você vai encontrar a playlist onde eu fiz a narração desse livro que é um curso na verdade é um curso na forma de livro ele é maravilhoso por falar nisso então espero que você tenha gostado desta quinta frase do Ho'oponopono que você possa colocar em prática experimentar os resultados buscando sempre se preparar se preparar porque vem de graça o quarto estágio vem de graça e sabe-se lá quantos outros estágios existem só sei que a experiência é crescente cada vez mais abundante cada vez mais feliz muita gratidão por sua vida por sua presença existência seguimos juntos enquanto você escolher aqui estarei eu cantando a minha canção e nos falamos nos próximos vídeos aloha tchau tchau